Música Meu nome é Tsutomo Higashi, sou médico que dedico a parte de laboratório, chamado patologia clínica e também atuamente dirijo a parte científica da clínica Higashi. Eu vou abordar algum aspecto hoje, um assunto que hoje é considerado uma grande doença, que a ciência muitas vezes, a medicina muitas vezes não consegue enxergar, o que é chamado intoxicação subclínica de vários tipos de química que está envolvendo o meio ambiente. O estudo básico da toxicologia, na realidade, estudou uma intoxicação aguda de substâncias químicas, mas não compreendeu o que é uma intoxicação subclínica que envolve o planeta Terra. Porque o planeta Terra hoje está envolvido de muita multiplicidade de químicas, tanto no ar, tanto no solo, tanto no alimento e tanto na água. E o que mais o organismo vai absorvendo essas químicas, certo? O que vai biomagnificando dentro do nosso corpo. Isso quer dizer, a química que, tem muita química que nós alimentamos ou nós respiramos, não é eliminado via urina, via as fezes, via a respiração. Ela biomagnifica, isso quer dizer, tem dificuldade de eliminar do corpo. E o que acontece com esse metal tóxico, principalmente para o nosso cérebro? Oxida a região frontal do cérebro, em parte. E hoje, pessoas jovens começam a perder memória. Por quê? Está oxidando a região frontal do cérebro, em parte. Essa oxidação frontal do cérebro acontece como? Modifica a química do cérebro. Quando modifica a química do cérebro, muda o comportamento do ser humano. A pessoa fica muito ansiosa porque tem muito ácido glutâmico. Pessoa que não consegue ficar tranquila porque falta gaba. Assim por diante. É uma pessoa depressiva porque tem baixa serotonina, dopamina. Então, vai modificando a química do cérebro através de uma oxidação na parte frontal do cérebro. E o que acontece na realidade? As pessoas pensam, ah, meu cérebro está mal. Não é verdade. O cérebro oxida em parte. Uma pequena parte do cérebro oxida no início. Daí faz um efeito tsunami. Daquele ponto, ele propaga para os demais lugares. Vamos entender o que é uma célula. A célula tem membrana. E dentro dessa célula, existe mitocôndria que cria energia. Mitocôndria é a célula como se diz Itaipu. É um local que cria ATP, energia. E no centro tem um núcleo que é onde tem um cromosoma, tudo isso. O que acontece com o metal tóxico? Primeiro, inicialmente, ele ataca a membrana da célula. A capa da célula, lógico. A capa da célula. Ela destrói a capa da célula. E o metal tóxico penetra dentro da célula. E começa a afetar o local que chama mitocôndria. Mitocôndria é o Itaipu, onde é uma ATP, energia do corpo humano. Então, quando afeta a mitocôndria, o ser humano fica cansado, fadiga, porque não tem energia. E quando, como o metal tóxico é muito pesado, como diz o metal tóxico, pesado, ela afeta a mitocôndria. Afeta o núcleo. Quando afeta o núcleo, dá série de doenças degenerativas cromosômicas. Doenças tipo câncer, da mutação gênica. Então, o metal tóxico provoca no ser humano multiplicidade de sintomas. Desde cansaço físico até câncer. Por exemplo, as pessoas pensam assim, olha, ah, câncer, porque eu tomei hormônio, deu câncer. Nada disso. Hormônio não dá câncer nenhum. O que dá câncer é multiplicidade de tóxicos que nós ingerimos. Porque tóxicos nós ingerimos em verduras, frutas. Tóxicos nós ingerimos no refrigerante. Refrigerante é o maior veneno que existe, porque tem vários conservantes, corantes. Nós não escolhemos alimento natural sempre. Escolhemos sempre alimento industrializado. Alimento industrializado, efetivamente, é feito de indústria. Indústria o que é? É química. Então, de certa forma, entra no nosso organismo multiplicidade de química. Hoje, por exemplo, todo mundo pensa que poeira não é nada, poeira urbana. Poeira urbana, por exemplo, você raspa a mão assim, sai poeira, não sai. Essa poeira, sabe o que é? Asbestos. Esse é asbestos, crisotila. Asbestos, em grego, significa indestrutível. Essa poeira, quando entra no nosso organismo, cria série de doenças no nosso organismo. Desde câncer até o cansaço. Por exemplo, pulmonar, até rinite. Por exemplo, a pessoa que tem rinite crônica, por exemplo, tem montanha de asbestos no nariz. Pessoa que tem bronquite e asma, tem montanha de asbestos no pulmão. Não significa asbestose, pessoal. E eu estou falando intoxicação subclínica que provoca certas doenças nas pessoas. O obstáculo é a cura. As pessoas não curam porque tem obstáculo. Obstáculos são toxicidade. Primeiro passo, que eu penso. Tem que investigar o que tipo de toxicidade a pessoa tem no corpo e fazer desintoxicação. Depois tratar a doença.